E aí, beleza? Pra você que não me conhece, meu nome é Alessandro, mais conhecido como Negão. Pra você que já me conhece, eu quero pedir pra você que, por favor, se você não for inscrito no canal ainda, dá essa moral pra gente aí se inscrever, não demorou? E outra coisa também, muito importante, deixa um comentário e se inscreve no nosso grupo do Telegram, que é pra você poder receber todas as notificações de live, de vídeo, de tudo, entendeu? Se depender do YouTube, Filnar, não paga a conta, entendeu? Então, ajuda a nós. Exatamente. E aí, amor? Vamos falar aqui sobre a Thalira Petroni. Grande Thalira. Eu tava fazendo um comentário ali sobre essa questão da graça aí do... Do Daniel. Do Daniel Silveira. Isso. E aí o pessoal falou, acho que, se eu não me engano, até comentário do César, César Batiste, é isso? César Batiste. O que você acha, né? Gente finíssima. Deu perdão pra um, deu perdão pra outro, o que você acha? Bruce Lee, não erra um golpe. Não erra um golpe, Bruce Lee. O pessoal tá compartilhando esse trechinho a rodo lá entre eles, o Eduardo Bolsonaro. E aí a gente vai dar uma olhada nesse vídeozinho. Ela arrumou com o Eduardo Bolsonaro. Será que ela tava realmente meio ali perdidaça no comentário? Não tava sabendo ali como colocar a opinião dela? Eduardo compartilhou e ela viu e respondeu. Ela respondeu, Eduardo? Fez um vídeo, resposta pra ele, porque ele compartilhou esse vídeozinho dela e foi que ela tava perdidaça. O pau vai torar. Eu quero ver o pau torar. Quero ver o cabelo voar. Antes, 30 segundinhos pra você dar uma olhada no parça do canal, que ajuda a gente a manter essa bobônica aqui no ar. Se liga aí, ó. Fala, pessoal. Dessa vez eu estou aqui com o canal do Dr. Eberson Nascimento, o nosso querido doutor que é neuropsiquiatra, que manja tudo do que acontece aí dentro do seu cérebro. Olha só o tanto de vídeos que ele tem sobre esse assunto. E eu queria pedir pra você que, por favor, venha aqui no canal do Dr. Eberson, faz aquele comentário, pois seu comentário é muito importante pra que ele possa fazer um conteúdo ainda melhor. Dá só uma olhadinha nesse vídeo aqui, ó. a cefaleia atencional e enxaqueca. Olha só o último vídeo dele aqui, ó. Que é falando da pornografia destruindo a elevação do espírito. O link estará no primeiro comentário e na descrição do vídeo. Se você quiser saber mais aí sobre o Dr. Eberson, o link estará no primeiro comentário e na descrição do vídeo. Grande Thalira Petrone faz um trabalho excelente à frente do PSOL. Exatamente. Se eu não me engano, PSOL. Ela é deputada federal. Ela é professora de história, assim, ó. Feminista. Meu susto é ela não ser de sociologia. PSOL Rio de Janeiro. PSOL Rio de Janeiro. Tem um videozinho aí que causou essa treta toda, Alessandro. Vamos ver. Um videozinho que tá sendo compartilhado. O pessoal achou que ela tava meio confusa ali, né? Pode ir pra um, pode ir pro outro. E aí, Thalira? O que você acha sobre isso? Esse mesmo. Deixa eu ver esse aqui. Deixa eu ver se é tudo isso que você tá falando mesmo. Tem que ver e entender. Não, aqui é o dela. Aqui é o dela respondendo. Aqui é o dela respondendo. Ela marcou ele. Ela marcou? Não, marcou. Não, marcou o Bolsonaro. Vou até colocar aqui, ó. O Bolsonaro não, o Eduardo. Marcou o Eduardo. Ele foi para o Eduardo. Marcou o Eduardo, eu quero saber o porquê. Lógico. Aqui, deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Eu te dei um videozinho. Não, mas você me deu um sensei da página dele. Isso não vale. Tem que ser da página dele. Aqui, tá aqui. Olha o que ele tá fazendo, comparando. Aqui, ó. Tem que ser da página dele aqui, porque assim, a treta é a treta. A treta é a treta. Aqui. Vai, vai. Vamos lá ver. Se liga aqui, pessoal. Aqui nós estamos aqui na página aqui do Eduardo Bolsonaro. Entendeu? Tá aqui. Eduardo Bolsonaro. Eduardo Bolsonaro. Eduardo Bolsonaro. Diz o seguinte. Já diziam que a melhor propaganda contra o comunismo é deixar um comunista falar. Aqui eu ponho todo mundo de qualquer espectro. Falo, você quer saber se o cara pensa bosta ou pensa rosas? Deixa ele falar. É esse o caso da deputada Talíria Petrone do PSOL. Quando confrontada com o indulto que Lula deu ao terrorista e assassino César e Batiste, não... Aliás, desculpa. Quando confrontada com o indulto que ele deu ao César e Batiste. Eu tava falando do Daniel Silveira e a repórter fala. E aí, o César e Batiste acha... Não vou nem comentar. Assista até o fim. Foi engraçado mesmo. Isso aí. Vamos lá ver. Vamos ver o que nossa querida Talíria disse aqui. Vamos lá, Talíria. A voz é sua. Na história jurídica, não se tem conhecimento de um indulto graça, que se chama, no caso específico, tão personalista como feito pelo presidente da República. Mas no caso do César e Batiste, por exemplo, que foi um indulto também concedido pelo ex-presidente Lula? No meu ponto de vista, são fatos totalmente diferentes. Contada, mas o que é pior, um criminoso que assassina quatro pessoas ou uma pessoa ter uma opinião e... Por mais que eu não concorde também e você também não, é uma opinião. Bem rapidamente que eu tenho que voltar porque a ordem do dia já começou. O objeto da nossa conversa aqui é o decreto que trata do Daniel Silveira. E aqui, o que eu estou dizendo para vocês é que, do nosso ponto de vista, não é possível conceder um indulto para uma figura que o tempo todo ultrapassa as fronteiras democráticas. Na história... Super educada, né? Você reparou? Porque tem político que é mal educado. Tem político mal educado. A Thalira, com amor de pessoa, super educada, super gentil, super... Olha, super solícita, tipo assim, não perdeu a linha, tá ligado? Também não descarregou a linha, mas tipo assim, não perdeu. E eu gostei disso. Eu quero isso para o Brasil. Eu quero político, sabe? Vamos ver de novo agora, ponto a ponto. A jurídica não se tem conhecimento de um indulto graça, que se chama, no caso específico, tão personalista como feito pelo presidente da República. Tá, em primeiro lugar, o Temer também deu uns indultos aí, que a gente ficou puto na época. Uma galera aí já foi indultada, tipo assim, de bacia. O Temer deu de bacia, mas tudo bem. No caso do César e Batiste, por exemplo, que foi um indulto também concedido pelo ex-presidente Lula. No meu ponto de vista, são fatos totalmente diferentes. Então, para quem não lembra, o César e Batiste é um terrorista. É, por isso que ela fala. Teve até um capa preto aí que fez a defesa dele, praticamente. Mas vamos voltar um pouquinho aqui. Por que será? Será que é o ar-condicionado lá que você sente que ela está desconfortável, né? Não sei se é o ar-condicionado, que deve estar muito frio, aí você fica tipo assim, tá ligado? É o ar-condicionado. Não, já me falaram que o ar-condicionado lá é forte até umas horas. Na história jurídica, não se tem conhecimento de um indulto graça, que se chama, no caso específico, tão personalista como feito pelo presidente da República. Olha lá. Mas no caso do César e Batiste, por exemplo, que foi um indulto também concedido pelo ex-presidente Lula? No meu ponto de vista, são fatos totalmente diferentes. Doutora, mas o que é pior? Um criminoso que assassina quatro pessoas ou uma pessoa ter uma opinião e, por mais que eu não concorde também e você também não, é uma opinião. Bom, bem rapidamente que eu tenho que voltar porque a ordem do dia já começou, o objeto da nossa conversa aqui é o decreto que trata do Daniel Silveira e aqui o que eu estou dizendo para vocês é que, do nosso ponto de vista, não é possível conceder um indulto para uma figura que o tempo todo ultrapassa as fronteiras democráticas. Que pessoa simpática! Rapaz, eu estou assim pensando, cara, que pessoa simpática! Não é uma pessoa com quem você tem vontade de ter uma conversa? Eu tenho vontade de sentar com ela, comer um espetinho, dividir-lhe uma coca, porque é uma pessoa muito simpática, uma pessoa sorridente, uma pessoa que, sabe, eu detesto falar com a pessoa assim, ó, você está falando com a pessoa e ela está assim, a Thalira não, a Thalira já se mexe, a Thalira se coça, a Thalira, tá ligado, já dá um sorriso. Porra, eu gosto de gente assim, mano, eu não sei vocês, mas eu sou assim, tá ligado? Veja, e aí, ela fez um vídeo resposta aí para o Eduardo. E se coça e... Dá umas caras, faz carão, né? Faz um carão, porra. Faz carão. Aí ela fez um vídeo agora. Fez um vídeo. Vamos ver o vídeo dela aqui. Um videozinho dela respondendo. Não, porque aqui é a gente assim. Thalira, se estiver assistindo a gente, aqui é assim, ó. Chamando ele de Bolsonarinho. Bolsonarinho? Bolsonarinho. Olha! Aí levou, levou para o coração. Vamos ver aqui. Nossa querida Thalira aqui. Deixa eu vir mais para o lado aqui. O Dudu Bolsonarinho. Thalira! Gente, Dudu Bolsonarinho, ele mesmo, um dos filhotes do chefe da quadrilha, acabou de postar um vídeo dizendo que eu não sei falar. Se eu não sei falar, você não deve ter medo de debater comigo, né? Para você ficar mais à vontade, pode ser na loja de chocolate do seu irmão, pode ser tomando um suquinho de laranja. Aí você chama o Queiroz, ou qualquer rato... Perdi a do suco de laranja. Qual que é a do suco de laranja? Não sei. Nada. A referência da loja eu peguei. É, da loja, gente, tá ligado. A referência da loja eu peguei, a do Queiroz eu peguei. E esse que chama qualquer rato bolsonarista? É, do Queiroz eu peguei, não peguei a do suco de laranja. Vamos ver, ó. Para você ficar mais à vontade, pode ser na loja de chocolate do seu irmão, pode ser tomando um suquinho de laranja. Aí você chama o Queiroz, ou qualquer rato bolsonarista. Nossa! Vamos falar de fome, de orçamento secreto, de homenagem à miliciana. Bora! Marca um dia, um horário. Só não vale desmaiar, tá? Eu também não peguei essa última. Quem que desmaiou? Não peguei. Totalmente sem referência. Duas referências eu não peguei. Tá, pô, devia estudar mais. E o Eduardo Bolsonaro respondeu? Deixa eu ver se ele desmaiou em algum momento aqui, ó. Quem desmaiou, mano? Que suco de laranja é esse? Que eu perdi essa referência da Thalira aí, mano. Quem souber aí me dá um salve aí, que eu perdi. Perdi essa referência. É da hora, sabe o que é da hora? Sabe o que é da hora? Duas coisas são da hora. É da hora. Em primeiro lugar, palmas para essa repórter. Palmas. Porque essa repórter, mano, essa repórter, ela foi gênia. Porque ela mandou primeiro... Primeiro ela jogou uma isca. Depois ela, pacientemente, ela veio puxando. Quando ela sentiu que o peixe pisgou, ela veio devagarzinho. Quando ela sentiu que o peixe ia embora, tá ligado? Ela falou assim, não, mas eu também não concordo com isso, com o que ele falou. Mas eu sei que a gente tem... Tipo assim, a gente tem isso em comum. E trouxe o peixe de volta, ó. Trouxe o peixe de volta. E aí, a senhora não acha que... Pô, um é um crime de opinião, o outro é terrorismo. E ela tá aqui, ó, com o peixe aqui, ó. É, o pessoal tá falando aqui, ó. Quem desmaiou foi o Flávio há muitos anos atrás. O Flávio desmaiou? É. Essa eu nem sabia. E o suco de laranja é da onde? O suco de laranja? Da onde veio o suco de laranja? A referência do suco. Se refere a rachadinho, o pessoal tá falando. Porque você racha uma laranja? Você racha uma laranja no meio? Não peguei essa referência. Eduardo devia aceitar, ia ser legal. Um debate, né? Sabe o que ia ser legal? Eduardo aceitar. O Eduardo aceitar e ser aqui, ó. Aceitar cada um de um lado, eu já ganho essas views aí de dois lados. Pô, eu ia ser o mediador. Eu ia ser o mediador. Ia falar assim, Eduardo, sem machismo. Talira, sem feminismo. Vamos todo mundo aqui manter o decoro, certo? Vocês são dois deputados maravilhosos. Minhas excelências. Ia meter o Paulo Matias ainda. Ia mandar o Minhas Excelências ainda. A gente brinca, a gente brinca, a gente brinca. Mas vamos falar sério agora. Talira, Talira Petrone é a imagem da esquerda brasileira. Ali, ó. Cuspida e escarrada é a imagem da esquerda brasileira. Assim, sem tirar, mano, sem tirar nem pôr. Se vacilar é da esquerda mundial. É isso. É isso. Tipo assim, é isso. É a Dilma Rousseff jovem. Tá ligado? Talira Petrone. Aquele discurso dela ali, comparando os dois. E falando, não, não. Eu acho... Não, vamos falar só dele. Tipo assim, deixa o César e Batista pra lá. Porque foi o Lula que... Tipo assim, o César é parça nosso, porra. É? O César é parça nosso. Isso, eu vou comentar. O Lula tentou segurar, depois mandou, deu o indulto pra ele e tá ali. Porra, mano. Porra, na boa. Na boa, tá ligado? É isso. A imagem da esquerda brasileira é literalmente esse discurso dela aí. Acho que o Eduardo deveria aceitar, certo? O rolê. Acho que eu deveria mediar, entendeu? Porque eu tô precisando pagar umas contas. Já ia ser legal eu sentar ali, ó. Bota os dois aqui, um de cada lado aqui. Deixa o pau torar, tá ligado? Sem machismo e sem feminismo. Ia ser neutro. Ia ser linguagem neutres. Entre os dois. Antes de finalizar essa pílula, eu quero te pedir 30 segundinhos pra você dar uma olhada no parça do canal que ajuda a gente a manter essa bobônica aqui no ar. Se liga aí, ó. Fala, pessoal. Dessa vez eu estou aqui com o canal da Thaís, o canal Café com Mensagens. O canal que mostra pra você tudo de bom que está acontecendo no governo federal. Graças a Deus. Ela tem muitos vídeos para provar isso que eu estou falando, mas eu queria pedir pra você que viesse aqui, ó. O último vídeo dela aqui, ó. Venha conhecer a nossa linda Amazônia lá com o governo federal. O link estará no primeiro comentário e na descrição do vídeo, mas eu quero pedir pra você que, por favor, dê uma chegadinha aqui, faz um comentário, faz pergunta pra Thaís. A Thaís manja muito. Assim ela pode fazer um conteúdo ainda melhor. Se você quiser saber mais aí sobre o canal da Thaís, o link estará no primeiro comentário. e na descrição do vídeo, demorou? É nóis!